A Polícia Civil de Lusilândia prendeu um homem conhecido como Véi, o Véi, gente, de 58 anos, pelo crime de tentativa de homicídio. Segundo as investigações, Véi é o principal suspeito de golpear uma pessoa com um casco de cerveja, com uma garrafa de cerveja, na região do Rosto, na semana passada, no mercado público, lá da cidade. Olha só essa informação. O delegado Antônio Alves, à frente desse caso, tem uns detalhes pra gente. Solta aí. A Polícia Civil do Piauí, por intermédio da delegacia de Lusilândia, deu cumprimento ao mandato de prisão temporária, em desfavor de um homem de alcunha Véi, iniciais AFP, 58 anos, natural de São Bernardo, Maranhão, e residente no Conjunto Morro dos Macacos, área urbana de Lusilândia. O preso é o principal suspeito de uma tentativa de homicídio, que ocorreu dia 9 de 6 de 2024, no mercado público da cidade de Lusilândia. Na ocasião, o suspeito e a vítima discutiram, sendo que a vítima foi golpeada com um casco de cerveja na região do rosto. O preso se encontra à disposição do Poder Judiciário. Que absurdo, né? Tudo se resolve assim. Na violência tá aí mais um caso pra você. E ação rápida da polícia. Um caso que aconteceu na semana passada e o indivíduo principal suspeito já está preso. Vai aprender, né? A ter mais cautela, resolver as coisas? Complicado, viu? Uma garrafa de cerveja. Tudo é arma, né? Na mão das pessoas? Das pessoas mal intencionadas?